Música Orador de Belo Horizonte, este jornalista já há algum tempo adotou a bicicleta como meio de transporte. Além de fazer bem a saúde, Gil conta que andar de bike virou um estilo de vida. A minha bicicleta está no meu deslocamento diário, na região central. Geralmente eu faço um intermodal durante a semana. Venho de ônibus, pego a bicicleta, aí fico fazendo toda a região central com a minha bicicleta. O meu bairro também usa a minha bicicleta e o meu deslocamento sempre envolve bicicleta durante a semana. Por isso se tornou ativista no assunto. Ele é criador de um blog especializado no tema. É uma pessoa que luta pelo uso da bicicleta na cidade, por cidades mais humanas, pelo direito à cidade, mas principalmente por ter direito de ter acesso à cidade através da bicicleta. Gil também faz parte de movimentos que buscam incentivar o uso de bicicletas pelas ruas da cidade, como BH em Ciclo. O projeto reúne várias pessoas que já adotaram um transporte alternativo para se locomoverem. Fim de tarde e nós acompanhamos uma das ações do BH em Ciclo. Os ciclistas saíram pelas ruas para uma vistoria em busca de novos pontos possíveis de ciclovias. Belo Horizonte decidiu começar a implantação de zonas 30, que são zonas de baixa velocidade. Por que a gente quer baixar a velocidade? Porque dá mais segurança tanto para pedestres como ciclistas, motoristas, melhor a harmonia, a qualidade de vida, diminui os acidentes. E a gente escolheu como a primeira área onde vai ser implantada a zona 30 o polígono, entre Avenida Brasil, Avenida Afonso Pena, Avenida Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo. Então hoje nós vamos fazer uma vistoria de bicicleta dentro desse polígono para levantar questões sobre a implantação da zona 30. Quem faz a opção pela bicicleta pode perceber um tanto de vantagens. Economia de tempo, de dinheiro, alívio do estresse, melhoria do humor, enfim, benefícios é o que não faltam. E hoje em dia, mesmo quem não tem uma bike, pode pedalar. A capital mineira conta com pontos de aluguel de bicicletas como este aqui, um bom motivo para experimentar novas possibilidades em cima de duas rodas. Eu uso isso aqui todo dia, vou para o trabalho, volto, deixo. Todos os dias eu estou andando de bicicleta, assim, além de estar fazendo exercício físico, eu estou ajudando muito no transporte. Se um sai de bicicleta, dois saem de bicicleta, já é menos dois carros na rua, já é menos duas pessoas dentro do ônibus. Além de fazer exercício físico e ser bom para a saúde, é um meio rápido, né? Mais ciclovias, mais qualidade de vida e mais respeito no trânsito. Essas são algumas reivindicações dos ciclistas. A infraestrutura ainda é muito precária, sabe? São poucas ciclovias, faltam campanhas educativas, falta punição para motoristas que ameaçam ciclistas. Mas andar de bicicleta, existe uma pesquisa que mostra que os benefícios de andar de bicicleta superam em 20 vezes os riscos associados a andar de bicicleta. Isso é uma pesquisa da Associação Médica Britânica, de 1992. A pessoa ganha tempo, poupa dinheiro, conhece melhor a cidade, se relaciona diferente com a cidade, conhece mais pessoas, encara os problemas reais da cidade. Eu acho que a bicicleta só dá ganho, gente. As dificuldades que existem aqui é com relação a toda a estrutura que é voltada só para o carro. Este representante comercial, que utiliza o automóvel para trabalhar, diz que a postura mudou ao dirigir. Para ele, a conscientização precisa vir de todas as pessoas, ciclistas, pedestres e motoristas. Olha, depois que eu comecei a pedalar, a praticar o ciclismo, com certeza, mudei completamente. Hoje eu reduzo a velocidade quando eu vejo algum ciclista à minha frente. Mesmo quem vem, algum bike ciclista também atrás, eu já procuro desviar um pouco, dar espaço para ele. Mas antes não era bem assim, não. Foi depois que eu, na prática, que eu pude sentir como os motoristas se procediam. Aí sim, eu vim tomar uma medida diferente de tudo isso aí. E aí